Alex Montenegro, a nossa equipe de reportagens encontra-se aqui no comando da Guarda Municipal, aqui com a equipe Delta, né, hoje à disposição de qualquer chamamento da população do município de Pacajus. Aqui ao meu lado, o comandante Jardel Anderson, relatando, trazendo pra gente as principais ocorrências do último final de semana, Jardel. Chico Neto, nós tivemos uma ocorrência de ameaça na rua Francisco Carlos de Lima, né, onde nós fomos solicitados pela esposa do cidadão, que é ex-presidiário, segundo a esposa, ele tinha o ameaçado com esse facão aqui, ó. Você pode ver esse facão aqui, na hora que a Guarda Municipal chegou, ele jogou o facão, correu, pulou alguns muros lá e nós não conseguimos pegá-lo, né. Orientamos a esposa do mesmo que procurasse a delegacia hoje, na segunda-feira, pra fazer um BO, né, pra pedir uma ordem de restrição desse elemento, e haja vista que ele já responde a um homicídio e tinha acabado de sair do presídio, certo? Atendemos uma ocorrência de desacato a servidores na Secretaria de Saúde, um cidadão estava exaltado porque não tinha sido atendido. Chegamos ao local, fizemos lá a mediação do conflito lá entre as partes, o cidadão se acalmou, certo? Fizemos blitz em conjunto, Guarda Municipal, Autarquia de Trânsito e Polícia Militar, onde foram realizadas várias abordagens e foi feita alguma apreensão a veículos, certo, Chico Neto? E nós tivemos várias denúncias via telefone da Guarda Municipal, 8978-568, onde na piscina do centro municipal estava havendo um baile funk, Chico Neto, uma irresponsabilidade que não tem tamanho, eu não sei, Chico Neto, como é que a Secretaria do Meio Ambiente autoriza um vandalismo daquele, porque aquilo ali pra mim é baderna, é vandalismo, cheio de vagabundo, usando droga, certo, menores lá se prostituindo, a Caatinga de Maconha tomou de conta ali da redondeza ali, aquele pessoal que mora no condomínio do Corrodes não estava aguentando a Caatinga de Maconha, a nossa equipe lá, a equipe Alfa, teve no local, viu que a situação era complicada, tivemos que pedir o apoio da polícia, quando a polícia chegou, já pediu que a gente já colocasse a munição ali de dispersão, pra poder a gente entrar, mas a gente conversou com o DJ lá, que era o responsável pela festa, ele mostrou a autorização assinada pelo secretário de Meio Ambiente, dando autorização pra eles irem até duas horas, e nós encerramos o evento 12h30, porque não tinha condições de começar, som alto, baderneira e Caatinga de Maconha, truando de solta lá, certo, Chico Neto? E nós tivemos também, no sábado, pela manhã, nós começamos o dia com uma ocorrência meio inusitada, porque esse nosso trabalho aqui, a gente sai pra patrulhar de manhã, a gente não sabe qual ocorrência que pega, né? Onde um cachorro da raça Rottweiler, ali no Croata 2, por trás do fórum, ele ficou louco, se soltou, mordeu uma senhora que ia passando na rua, e mordeu o dono dele, o senhor Manelzinho, né? Quando chegamos ao local, graças a Deus, a viatura da guarda fazendo seu patrulhamento preventivo, né? Em defesa do cidadão de bem, ia passando no local, guarda municipal de pronto, foi acionada por populares, a gente foi ao local, quando chegamos ao local, o guarda municipal, ele analisou a situação, ver se usava a espingarda calibre 12 ou se usava a taser, o cachorro estava agarrado na perna do seu dono, o Manelzinho, um cara dando paulada, rebolando água e o cachorro não soltava. De pronto, o GM Deusimar fez o saque da taser, fez um disparo com a taser, onde acertou o cachorro, e o cachorro caiu, e a gente conseguiu resgatar o cidadão, como você pode ver aí no vídeo, o cidadão Manelzinho, para o hospital de Pacajus. E quando foi hoje pela manhã, a gente aqui, com a equipe delta da guarda municipal, fomos acionados mais uma vez, para resolver a situação desse cachorro, porque o cachorro ficou solto dentro do quintal, certo? O Manelzinho, ele foi socorrido ao hospital, foi medicado, já se encontra em casa. A gente foi até o local para fazer a contenção do cachorro, porque o médico veterinário disse que ele tinha que ficar aí sobre isolamento 10 dias, no procedimento, e ele estava solto, e os donos não sabiam o que fazer. De pronto, a gente acionou o setor de zoonoses, falamos com a veterinária, levamos um cidadão que é responsável pelo setor de veterinária de zoonoses ao local, e juntamente com os companheiros aqui da guarda municipal, a gente conseguiu fazer a contenção do cachorro, sem machucá-lo, não precisou maltratar o animal, o animal foi feito, todo procedimento legal, tanto na primeira vez, Chico Neto, que ele estava mordendo o seu dono, que poderia muito bem eu ter efetuado um disparo com a espingarda, tinham tirado a vida do cachorro, mas pelo treinamento que a guarda municipal tem, a guarda municipal soube ali ver a situação e saber qual o material usar, que isso chama-se uso progressivo da força. Ele tem que usar o material que incapacite, mas não mate tanto o agressor como a vítima. Quer dizer, a Taser, a Spark, a Spark Condor salvou duas vidas, salvou a vida do cachorro e salvou a vida do cidadão lá, o senhor Manoelzinho, Chico Neto. Adão, observamos também um assunto que até você mencionou aí, sobre as ocorrências, é a questão dessa festa, em plena piscina do centro social, uma vez que você relatou categoricamente aqui na matéria, que pessoas estariam usando de entorpecentes. O que foi feito naquele momento ali? Foi feito o apoio, como o Jair já bem falado, mas assim, dava para se constatar que teria menores naquele local? Teria menores, fazendo uso de bebida alcoólica, fazendo uso de drogas, entorpecentes. Você vê que um espaço público, a festa estava sendo cobrada. Quer dizer, na minha concepção, isso não é para ser permitido dentro do município de Parcajuí. Isso é uma irresponsabilidade por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Tem que ser averiguado, não é qualquer ofício que chega lá, a gente tem que autorizar, não. Tem que saber se é pago, se não é pago, se é uma festa beneficente, o que é que vai ter, se vai ter menor, se vai ser permitida a entrada de menor, se vai ter busca de arma na entrada, principalmente porque se trata de um baile funk, certo? Quer dizer, uma irresponsabilidade que não tem tamanho. E sobra para quem? Para a Guarda Municipal. Porque o cidadão de bem ali, ele se viu incomodado, tanto com a caatinga de maconha, como o som alto ali. O cidadão passa a semana trabalhando, chega em casa na sexta-feira, quer descansar, entendeu? No sábado, quer descansar. Aí tem que aguentar um absurdo desse sem tamanho. Mas graças a Deus, a nossa equipe esteve no local, conversou com o DJ, pedimos o apoio da Polícia Militar, e a gente encerrou a festa lá, né, para o bem de todos e recebemos ligações. Depois, agradecendo por ter sanado lá essa ocorrência aí de barulho, né, incomodando o cidadão aí que mora ali na redondeza. Obrigado ao Jardel pelas informações, mas o mais importante é que uma festa como essa, gente, tem que se ter cuidado no sentido, quem é o organizador, até mesmo a Secretaria do Meio Ambiente ter autorizado essa festa, são assuntos que terão que ser, ou melhor, investigados pelas autoridades do município de Pacajus. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro. Obrigado.